A fachada traz as peças que sobraram após as festas de fim de ano. Todo o estoque da loja ainda é de 2014. E na bancada, o anúncio de que o preço caiu pela metade atrai os consumidores. Eu faço uma promoção bem real, meu cliente já está acostumado, é 50% na loja toda. Os clientes já estão vindo à loja atrás desses produtos. Realmente, bons produtos a preços incríveis. A queda de preços no início dos anos já é tradicional. A gente já começa a promoção, que é o pós-festas, pós-natal, pós-reveillon. O cliente meio que já está esperando essa data tão esperada. Então a gente tem que realmente fazer esse aqui embora para estar recebendo a nova coleção. Nesta outra loja, a fachada é o convite para quem guardou um dinheirinho e esperou um pouco. Elas sempre deixam aquela reserva porque sabem que eu, todo ano, estou com essa promoção, que é uma promoção muito boa, onde elas têm muitas opções de escolher o look. E nesse período promocional, algumas lojas esperam um incremento de até 70% no volume de vendas. A intenção é exatamente limpar todo o estoque, já avisando a chegada da nova coleção, outono-inverno, ainda no fim desse mês. Nós sempre fazemos a promoção antecipada porque hoje a coleção está vindo muito antecipada também. Para você ter uma noção, dia 20 de janeiro nós já vamos estar com a coleção nova, que é a coleção de outono. Oportunidade de comprar a roupa da estação com uma cifra mais interessante. Obrigado.